Gente, hoje é feriado, lá onde eu trabalho, né, na cidade, mas eu tô indo, vou ganhar 100%, vou passar aqui na lojinha, comprar uns biscoitinhos pra mim comer de tarde. Tchau, tchau. E aí, ó, eu sou doida pra comprar essas batatinhas, chips, dessas barraquinhas de tempo e pipoca, né, mas como que você vai comprar? Porque 11 horas da manhã a pessoa nem começou a vender ainda, olha, tá montando ainda, gente, montando ainda o negócio. 11 horas da manhã, pelo amor de Deus. Gente, pelo menos teve uma feijô no feriado, olha, pensei que não ia ter, que delícia, servidos.